Deus conhece você, Deus conhece a mim e a você mais do que nós imaginamos. Deus conhece você mais do que você se conhece. Que isso, pastor? Que isso, ninguém me conhece direito. É mesmo, é machão. Ninguém te conhece direito. Então eu vou te provar que Deus sabe mais a teu respeito do que você. Diz que você nunca leu o Salmo 139, a partir do versículo 14, né? Vai dizer assim, de modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma os sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no profundo eu fui formado, como entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E todas essas coisas irem sendo anotadas no seu livro dia a dia, quando nenhuma delas existia. Deus sabe detalhes a teu respeito que você não sabe que é a prova. Então vamos lá. Você sabe quanto é o diâmetro de uma válvula do teu coração? Você sabe quantos neurônios você tem? Tá bom. Você sabe qual é a medida do teu fêmur? Tu não sabe nada, rapaz. Você não sabe nada a teu respeito. Deus sabe coisas que você não sabe. Quer ver? Mateus 10,30 diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. O meu eu já sei que tem uma conta de menos. Mas ele tem lá. Então, não tem jeito. Até isso você sabe. Deus sabe detalhes da tua vida. Deus conhece você profundamente. Onde a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia, ninguém penetra. Deus sabe de tudo.